É hora do herói, eu escolho, deixa o like, pô, hehehe, Ben Tennyson, Ben 10, o protetor do universo, não é Carnitrix, não é Carnitrix, meteu o originalzão, Ben 10zão, brabo e o padrão, né, o Ben 10, Kid, Ben Tennyson, Ben, Ben Tennyson, eu me lembro do Vilgax, ó, Ben 10, o protetor do universo, não é o protetor da terra, o protetor do universo, será que ele vai envolver todos os Ben, não sei, Henrique Mendonça, e é isso aí, mano, Ben 10z, ele lançou a prévia desse aqui, mano, esse aqui eu fiquei muito hypado, cara, ficou muito foda a préviazinha que ele lançou, cara, ficou do caralho, e é isso, é fã de Ben 10z, curte aí, é fã de Henrique Mendonça, curte também, meu, cê não é fã não, então, é isso, bora. E aí, tá em inglês a legenda, que carniça, 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 em 304p, legenda, Brasil, pô, 144p, cara, 144p, ó, mano, foi essa sacadinha aqui que eu achei do caralho, tá ligado, tipo, ele, vai na, na letra e tem um, o chama, gostei, que é o que, a própria fala do chama no desenho, né, foda. 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 Eles dizem que eu sou o tetor do Universo Em 10 retornará, então será que ele vai fazer o Carnetrix Ou ele vai continuar a série animada no Alien Force, não sei Alien Force, pô Ah, braba, esse aqui eu quero muito ver, hein, mano Você é louco Alien Force, fosse alienígena, né, mano Cara O que dizer desse som, né, rapaziada Não tem, mano, 10, mano Bem 10 mil, eu daria 10 mil Em termos de qualidade, mano Esse som, cara, pelo amor de Deus Cara, quando eu ouvi a prévia desse aqui Eu falei, caralho, esse som vai ser Foda, mano Foda, foda, foda pra cacete, mano Foda pra caralho, muito bom Eu sei, eu posso estar enganado Mas eu acho que eu ouvi ele falar Ele comentar algo que ele fez É... com a ajuda ali, né Como se fosse uma mentoria do... Acho que foi do Iron Master, mano Ou foi Papiros da Batata, não sei Foi um dos dois Diz que auxiliou ele ali, mano Mano, caralho Som foda, mano E que nível de performance, né, mano Você vê ali em cada Alien Você vê a... A mudança, né, mano Você é louco Foda pra caralho E uma coisa que eu falei Que, porra, que me pega Isso é muito foda Tipo, quem é fã, tá ligado Pega, que é tipo As frasezinhas Ele encaixar as frasezinhas ali Ele tá cantando E, tipo, do Chama A do Chama, no caso, né Vai ser maneiro Que tem essas fases Tipo, a do Quatro Braços Oh, yeah Eu não sei se ele fala no... No desenho Mas tem um jogo Que é o Ben 10 Protetor da Terra Que ele faz, né Ele fala Oh, yeah E, cara Isso aqui é... Enriquecedor, né Pro som, mano E, caralho Que mix, né, mano Você é louco, mano É LBK, maçou Caralho Pude, cara E o Instrumental Hunter também, brabo Hunter e Henrique Mendonça Guitarras por Hiroto Mano, sempre que tem guitarra Tem Hiroto Isso tem Hiroto Tem guitarra Tem qualidade, né Tipo, teve até os corais Aqui por Anny Quem é a Ami? Acho que é a mulher dele, né A Ami? Não sei O que deve ser? Mano, sensacional, velho Essa parte aqui do Bala de Canhão Ficou do caralho, né Você, tipo, você sente a mudança Na performance, tá legal Ele tá no Bala de Canhão É uma... É uma... Bom de voz Pô, Bala de Canhão Tá no Quatro Braços Tá no chão, mano Isso é do caralho Porra, Henrique Mendonça Sensacional, mano Eu daria nota 10 mil Pra esse som Sério, do caralho, mano Do caralho E aí, mano Tu curtiu? Curtiu, né? Que tu é fã de Ben 10 Tu já viu o Hentai do Ben 10 Que eu sei Não adianta fingir, cara Você já viu Então curte aí Curte aí que eu vou fingir Que eu não sei, tá? Deixa o like aí Tamo junto E é isso Valeu É nóis Tchau, tchau Tchau, tchau